Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre as mudanças no FIES, sobre a elaboração dos currículos alinhados à Base Nacional Comum e sobre o prêmio Professores do Brasil. O ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou as principais mudanças no novo Fundo de Financiamento Estudantil. São alterações significativas que vão beneficiar os estudantes brasileiros. Entre elas, estão a ampliação do teto financiado e a transferência das vagas não contratadas para o segundo semestre. A partir do segundo semestre de 2018, os estudantes interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vão poder contar com novidades na modalidade pública do programa, que conta com 100 mil vagas para este ano a juros zero. Quem contratar o financiamento vai poder financiar, no mínimo, 50% do valor do curso escolhido. As mudanças foram anunciadas pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, em coletiva à imprensa. Nós tivemos casos de alunos, por exemplo, que tiveram um financiamento apenas de 8%. Então, agora, para todos aqueles que se interessarem pelo financiamento, o valor mínimo a ser financiado é de 50%, o que é um ponto importante. Outra novidade é a ampliação do valor máximo do financiamento por semestre. A quantia, anteriormente de 30 mil reais, passa para quase 43 mil reais. As novas regras serão válidas para a edição do segundo semestre, com inscrições previstas para julho. O limite de 30 mil reais por semestre de cursos era muito baixo para determinadas áreas, especialmente, por exemplo, cursos de medicina, que são tão importantes para o Brasil. E aí, nós aumentamos o limite em 43% de 30 mil para 42 mil reais, mantendo a sustentabilidade sem trazer prejuízo. O novo FIES foi formulado para garantir a sustentabilidade do programa a longo prazo e o acesso dos estudantes mais pobres. E é frequentemente analisado por um comitê gestor formado pelo MEC e outros ministérios. E os estudantes que pretendem se candidatar a uma bolsa do Fundo de Financiamento Estudantil podem obter todas as informações sobre o programa em um único lugar. O Hot Site do FIES é uma importante ferramenta para esclarecer dúvidas, saber os prazos de inscrições, negociar dívidas e participar do processo seletivo. Já está no ar o Hot Site do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Lá, é possível ter acesso a todos os detalhes do novo financiamento, as principais mudanças, a legislação e uma área de perguntas frequentes relacionadas ao programa. Entre as alterações, está que cria 310 mil novas vagas em 2018, sendo 100 mil delas a juros zero. As inscrições para o novo FIES serão abertas este ano e as informações detalhadas sobre o processo seletivo já estão disponíveis no Hot Site. Vale lembrar que podem se inscrever estudantes de todo o Brasil com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos e que tenham feito uma das edições do Enem a partir de 2010 com média igual ou superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação. O Ministério da Educação, em parceria com o CONCED e a Undime, reuniu gestores estaduais em Brasília para um debate sobre os currículos que devem ser alinhados à Base Nacional Comum Curricular. A ideia é que o documento seja elaborado até o fim do ano. Mais de 800 gestores de 13 estados do país estão reunidos em Brasília até quarta-feira, dia 13, para o segundo encontro de formação do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil e Ensino Fundamental. O encontro busca orientar as equipes técnicas e de gestão responsáveis pela elaboração e revisão dos currículos alinhados à BNCC. O evento com os outros 14 estados está marcado para a segunda quinzena de julho. E um encontro no qual nós tenhamos os representantes dos estados, os redatores dos currículos estaduais, que vão trazer toda essa parceria com os municípios, é um momento muito relevante. A ideia é que após os encontros, os estados apresentem um cronograma de trabalho ao Ministério da Educação e com isso recebam assistência financeira para a formação de equipes técnicas de currículo. Veja, a gente está num processo de discussão agora da construção curricular à luz da BNCC. Então, é um momento em que você tem a integração dos vários estados, junto com o DIME, né, de todos os estados, para você poder fazer uma troca de experiência sobre como é que está sendo esse processo de construção curricular nos estados. Os debates sobre a base comum curricular estão focados em orientar como habilidades e competências devem ser desenvolvidas por alunos durante o período da educação infantil e ensino fundamental. Começa com a base e depois está se estendendo para esse trabalho bonito que vocês estão fazendo agora. Estados e municípios desenvolvendo juntos um currículo e que depois tudo isso vai chegar tão perto da sala de aula nos projetos pedagógicos que as escolas terão. O encontro para falar sobre diretrizes da base curricular contou com a presença de representantes do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Os seis vencedores nacionais do Prêmio Professores do Brasil 2017 estiveram na Irlanda como parte da premiação da décima edição do concurso. Lá visitaram instituições de diferentes segmentos, como escolas de ensino fundamental, médio e de nível superior e aproveitaram para mandar um recado para quem tem iniciativas criativas e inovadoras em salas de aula. O Prêmio Professores do Brasil chega à sua décima primeira edição em 2018 com o objetivo de reconhecer, divulgar e premiar trabalhos de destaque de professores das escolas públicas brasileiras. A iniciativa do Ministério da Educação traz a oportunidade de refletir sobre a prática pedagógica, conhecer e multiplicar experiências de sucesso e valorizar o papel dos professores na formação das novas gerações. As inscrições para o Prêmio vão até 28 de junho e são feitas somente pela internet. Os vencedores da edição de 2017 mandaram um recado especial para quem tem uma boa experiência em sala de aula para contar. Olá, professor e professora das escolas públicas do Brasil. Somos os vencedores do Prêmio Professores do Brasil 2017. E estamos aqui na Irlanda trocando experiências com grandes educadores para que nossas práticas sejam ainda mais inspiradoras. Lembramos a você de enviar para o MEC o seu projeto bem-sucedido para que o mundo conheça. Os melhores trabalhos serão premiados. O próximo poderá ser o seu. Trata-se de colocar no papel nossas práticas inspiradoras pela melhoria da educação brasileira. Leia o edital, inscreva o teu trabalho e boa sorte! Prêmio Professores do Brasil! www.mec.gov.br Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho